A motociclista que sofreu esse acidente hoje na região leste foi atendida pelo pessoal do Corpo de Bombeiros. A equipe do SEAT foi que deu atendimento a Bárbara Cristina, de 23 anos, que estava em uma Honda Bis, e acabou batendo contra um Fiat Tempra, que estava no cruzamento da Rua Santa Cruz com a Avenida Santos Dumont. Soldado Adonai, essa vítima, qual o estado dela? Estado leve, apenas contusões ali, região escapular, região do cotovelo, uma forte contusão no ombro também, mas nenhuma lesão mais grave. Vocês chegaram aqui, inclusive, já havia algumas pessoas da área de medicina que estavam dando amparo a ela. Exato, tinha o pessoal da enfermagem aqui no local, inclusive um bombeiro civil também já encontrava-se aqui mobilizando essa vítima acertadamente. Chegamos e terminamos o atendimento ali, fizemos uma avaliação secundária, mas nenhuma lesão mais grave foi encontrada. Nesse momento, já no final do atendimento, chegou aqui a equipe da CMTU para fazer a orientação do trânsito, mas no momento da chegada de vocês, o congestionamento estava intenso aqui, bastante difícil chegar até o local do acidente. Exato, aqui é um fluxo intenso que passa aqui, principalmente nesse horário de rush. Muitos veículos realmente aí para chegar foi bastante difícil, mas graças a Deus chegamos aí e essa vítima já foi bem atendida. Ela não corre risco de morte? Nenhum risco de morte, está bem estabilizado, vai ser encaminhada, mas a fim de fazer raio-x para verificar se não tem realmente alguma fratura e associada a essas contusões. Pelo que foi levantado ali, a pressão que dá é que não foi nada de grave realmente com essa jovem, graças a Deus. Só dando os materiais de pequena moto também e o susto que ela sofreu. Não, 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 não.